Olá pessoal, meu nome é Fábio De Lucas, sou cardiologista da Rede DOR. Bem-vindos ao DOR em Doses, é o podcast de saúde da Rede DOR. É um canal ideal para assuntos relacionados à saúde sua e de sua família. Acompanhe nossa programação semanal às 18 horas no Spotify e no YouTube. Estamos diretamente aqui do Congresso Internacional da Cardiologia da Rede DOR em uma edição especial de conteúdo sobre prevenção e doenças do coração. E no episódio de hoje a gente está aqui com o Dr. Vinícius, cardiologista e intervencionista da Rede DOR. O Dr. Vinícius vai explicar um pouquinho para a gente o que é intervenção, que é a titulação dele. E eu vou começar já perguntando para o Dr. Vinícius sobre válvula, que é o nosso assunto importante hoje. Válvula, Dr. Vinícius, a gente consegue hoje trocar válvula, tratar a válvula sem precisar abrir o peito, sem cirurgia? Olá, Fábio, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Sendo bem objetivo na resposta, sim. Acho que considerando os avanços tecnológicos da medicina e na cardiologia intervencionista das últimas duas décadas, sim, hoje a gente consegue trocar uma válvula do coração sem abrir o peito do paciente. Legal, Vinícius. E assim, até para a gente explicar para o pessoal ter um entendimento melhor do porquê que a válvula é importante no coração, né? E depois a gente entender quais as aficções podem ocorrer nessa válvula a ponto de chegar a ter que ter um tratamento, né? Bom, ótima pergunta. As válvulas fazem parte desse sistema todo do coração e elas têm uma função extremamente importante, né? Elas têm uma função mecânica, né? Então o coração, ele é composto, constituído por quatro câmaras, né? Duas do lado direito, duas do lado esquerdo. O lado direito, ele é responsável por receber o sangue sem oxigênio, menos oxigenado da circulação sistêmica do corpo e jogar esse sangue para os pulmões, para os pulmões oxigenarem esse sangue e voltar para o coração, para o coração distribuir esse sangue oxigenado de volta para o corpo. E as válvulas são quatro, né? E elas têm papel nessa dinâmica dos fluidos, né? Do fluido do coração. Então nós temos as válvulas do lado direito do coração, que são as válvulas tricúspide, a válvula pulmonar, e do lado esquerdo, a válvula mitral e a válvula órtica, que é a última barreira, né? Da onde o sangue sai de dentro do coração para a horta, acho que todos já ouviram falar da horta, para o resto do corpo. Então a função das válvulas cardíacas é uma função mecânica, para fazer com que o fluido, o sangue, percorra esse trajeto que ele tem que percorrer da forma mais habitual possível. Perfeito. E aí o paciente que, por exemplo, que tem os sintomas que podem estar relacionados a problema de válvula, cansaço, falta de ar, ele vai no cardiologista, o cardiologista pode fazer o exame lá, o ecocardiograma, que vai detectar o problema na válvula, e aí fica essa grande dúvida, né? Você já foi enfático lá no começo do nosso bate-papo, dizendo que a gente pode hoje tratar a válvula sem cirurgia. Explica um pouquinho melhor, Vinícius, desse avanço, do que é essa parte da intervenção, da hemodinâmica, para o pessoal entender um pouquinho melhor. Bacana. Bom, voltando um pouquinho no tempo, né? Antes, a primeira forma e única forma de se tratar as válvulas do coração até algumas décadas atrás era com cirurgia de peito aberto. Então, o paciente tinha que ir para o centro cirúrgico, com uma anestesia geral, fazia aquele corte no peito, abria o peito, o coração era conectado naquela máquina chamada circulação extracorpórea, onde o sangue fica girando fora do coração, o coração para e o cirurgião fazia, né? Ou ainda faz hoje em dia, a troca das válvulas. De forma mais concisa, né? De 20 anos para cá, iniciando pela válvula órtica, um francês chamado Alain Cribier, ele fez a primeira troca de válvulas, sem abrir o peito do paciente. Era um paciente, se eu não me engano, em torno de 68 anos, ele tinha uma cirrose hepática, ele não podia ser operado, não podia abrir o peito por um distúrbio de coagulação, que a hepatopatia causava, e foi feita uma troca fazendo um pequeno furo na região da virilha, né? E eles fizeram o primeiro implante em maio de 2002. Então, agora a gente já tem aí 21 anos do implante dessa tecnologia. De lá para cá, você conhece bem como que a tecnologia aplicada à saúde tem feito bem aos nossos pacientes. Evoluiu muito, a indústria investiu muito dinheiro, né? Em novas tecnologias. E de lá para cá, um mar de novas tecnologias apareceram, e a gente vem tratando os pacientes de forma cada vez menos invasiva. Então, o CERN, né? O grande propósito da cardiologia intervencionista é tratar os pacientes por catéter, sem abrir o peito, de uma forma menos invasiva, né? Agredindo menos o paciente e permitindo uma recuperação mais rápida. Ou seja, que o paciente saia do hospital de forma mais rápida, seja que ele volte às suas atividades do dia a dia de uma forma mais rápida do que se ele tivesse sido submetido a uma cirurgia cardíaca. Eu acho legal isso que você comentou, Vinícius. Por exemplo, para o pessoal ter uma ideia, né? Numa cirurgia cardíaca, quanto tempo em média o paciente fica internado depois da cirurgia? E numa troca da válvula, numa intervenção percutânea, né? Por catéter, para o pessoal ter uma diferença de como isso acontece? É, de uma forma bem geral, né? A gente tem que individualizar, cada caso vai responder de uma forma, né? Mas, em geral, um paciente faz uma cirurgia convencional com o peito aberto, ele opera, a cirurgia deve demorar umas 4, 5 horas, né? Acho que, mais ou menos isso, não sei se você concorda comigo. Ele passa de 2 a 3 dias numa UTI e depois mais uns 3, 4 dias. Então, dá um tempo total aí de 7 dias. Ou acho que uma semana, 8 dias de internação é o que o paciente fica, né? Com a TAV, né? Que é o implante transcatéter da válvula órtica, que é o que a gente mais faz hoje em dia, que é o procedimento mais conhecido, o paciente, ele chega no mesmo dia do procedimento no hospital, o procedimento dura em torno de uma hora e meia, duas horas. Esse paciente, normalmente, não é entubado, ele é feito com uma anestesia local e uma sedação, como se fosse uma sedação de uma endoscopia, por exemplo. Esse paciente passa a primeira noite na UTI, no dia seguinte vai para o quarto, e, em geral, 48 horas depois do procedimento, que é um procedimento sem cortes, esse paciente está em casa, né? Obviamente, nós temos variações de acordo com o perfil do paciente, mas num panorama, numa visão bem geral, é isso. Excelente, é uma mudança grande de paradigma. E conta para a gente um pouquinho, Vinícius, eu sei que dentro da rede a gente tem uma experiência muito grande, você lidera aí, junto com alguns outros colegas, uma experiência muito grande nessa tarde, que é a proposição de tratamento para válvula órtica. Você pode comentar um pouquinho como é que está esse registro que a gente tem aqui nacional, e o que isso, em termos até de expressão internacional, significa a experiência da Rede Dora? Sim, nós fizemos nosso grupo lá em São Paulo, você faz parte disso, né? Nossa primeira estava em maio de 2012, então nós temos aí 11 anos já. E a Rede Dora, com esse tamanho, com essa força, com colegas tão qualificados, a gente pensou, poxa, todo a gente fazendo, a gente precisa mostrar um pouco desse resultado, do que a Rede Dora faz, né? Então, nós juntamos os colegas que têm experiência pelo Brasil todo, e criamos um registro desse procedimento, um registro de TAV, e hoje nós temos mais de 700 pacientes incluídos, o que representa, provavelmente, uma das maiores experiências dentro do país. Nós recentemente fizemos uma submissão de uma publicação desse registro para os arquivos brasileiros de cardiologia, né? E é muito importante a gente poder mostrar, não só para a comunidade médica, mas para a população em geral, quais são os nossos resultados, né? Como os nossos pacientes estão sendo tratados, qual o tipo de tecnologia, quais os melhores resultados que a gente pode entregar, até para que a comunidade médica possa entender melhor, né? Como funciona, quais são os resultados, quanto tempo o paciente fica internado, quais são as eventuais complicações. Então, é um trabalho longo que a gente vem fazendo, a gente vai ter um acompanhamento clínico aí de cinco anos de cada paciente, nós já estamos num fluxo alto de inclusões, e eu acho que esse é um belíssimo trabalho que a gente tem dentro da Rede Dó, em breve mostrar tudo isso para a comunidade médica, vai ser muito interessante. Com certeza. E, Vinícius, você comentou, a gente falou um pouquinho aí da válvula aórtica, e lá no começo eu lembro que você descreveu bem para o pessoal que a gente tem quatro válvulas, né? Descreveu a tricúspide, pulmonar, mitral, e a aórtica, a gente falou bastante do procedimento para a aórtica, que é essa experiência magnífica aí que você tem junto com o grupo, e existe esse mesmo procedimento, está avançando também para a mitral, para a tricúspide? Sem dúvidas. A válvula aórtica, de fato, é a que tem hoje em dia mais evidências, né? Para a gente poder avançar em termos de número de procedimentos e tecnologias, cresceu muito. A válvula mitral também vem acompanhando a válvula aórtica, com diversos tipos de dispositivos para abordagem da válvula aórtica. A válvula pulmonar já é uma patologia mais acometida na cardiopatia congênita, né? Então, as válvulas pulmonares, geralmente, num primeiro momento, elas são tratadas de forma cirúrgica, né? Com as crianças, os bebezinhos, né? Bem pequenos. Mas, no segundo momento, para evitar uma nova cirurgia, essas crianças já numa fase maior, ou mesmo na fase adulta, podem ser tratadas via catéter, né? Sem abrir o peito. E a nossa última fronteira, hoje em dia, é a válvula tricúspide, né? Que é uma válvula que traz uma série de novos desafios, né? Pelas características anatômicas dela. E as tecnologias também estão avançando muito, e a nossa experiência também, de uma forma muito rápida. Então, Fábio, hoje, a gente consegue tratar, eu estou falando de uma forma geral, né? As quatro válvulas do coração, sem abrir o peito, que é a pergunta inicial que você me fez. Não estou dizendo que não se abre o peito mais, né? A gente precisa deixar isso bem claro. Existem casos que são indicados para cirurgia, existem casos que são indicados só para intervenção por catéter sem abrir o peito. Qual que é o mais importante, a mensagem mais importante, eu acho? A gente precisa ter uma equipe qualificada, multidisciplinar, né? Você é um cardiologista clínico, eu sou hemodinamicista, nós temos que ter o cirurgião cardíaco envolvido nessa discussão, o anestesista, a equipe de imagem, que é o ecocardiografista, e a equipe que faz a tomografia. E o que a gente tem que fazer é sentar numa mesa como essa, discutir o caso, né? Para que a gente, de forma conjunta, num colegiado, leve sempre a melhor opção terapêutica para os nossos pacientes. Eu acho que esse é o mais importante. E dentro do nosso hospital, dentro da rede em geral, a gente consegue fazer muito bem isso, nós temos os recursos necessários, porque precisa ter infraestrutura hospitalar, a gente tem, né? A gente precisa ter corpo clínico qualificado, que a gente tem nessa equipe multidisciplinar, e a gente precisa ter acesso a bons dispositivos. E é muito importante ressaltar que a Reddor sempre nos deixa utilizar o que há de melhor para os nossos pacientes. Então, com essa equação de estrutura, corpo clínico e dispositivo, a gente vai sempre entregar o que for melhor para os pacientes, que é o que importa no final do dia. Não, sem dúvida nenhuma, essa medicina de ponta que a gente pode oferecer, a gente sempre nessa vanguarda de buscar os melhores resultados, isso sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente conseguiu nesse bate-papo esclarecer um pouquinho a importância de um avanço tecnológico como esse, e acho que, como você comentou, o hard time, o time do coração, esse bate-papo entre os colegas, sempre vai buscar a melhor definição para o paciente. Te agradeço, Vinícius. Eu que agradeço a oportunidade. Foi ótimo, espero que a gente tenha contribuído. Fábio, se você me permite, até antes da gente concluir, já que a gente está falando de válvula, é importante a gente passar para o público, e eu acho que você vai saber esclarecer muito melhor do que eu, um paciente que tem valvopatia, geralmente, quais são os sintomas que ele apresenta. Até porque, se alguém estiver assistindo isso, e estivesse sentindo alguma dessas coisas, quem que ele deve procurar, qual que deve ser o fluxo. Desculpa eu estar te fazendo uma pergunta. Não, mas eu estou aqui para bater palma. Mas eu acho que é importante deixar isso claro. Que é esse conceito lá. O que a gente comentou lá no início, o cardiologista clínico, em geral, que começa ao acompanhar esse paciente, ou um clínico, que não obrigatoriamente é o cardiologista, sintomas relacionados a cansaço, a falta de ar, a palpitações, inchaços na perna, que muitas vezes a gente liga isso a quadros de insuficiência cardíaca, quando o coração fica um pouquinho mais fraco. Agora, problemas de válvulas também levam, em geral, a esses sintomas, que podem ser principalmente esses que a gente comentou. Em geral, o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, é o exame que nos orienta de forma direta, nos sinaliza o problema da válvula. A causa de danificação da válvula, de problema na válvula, pode variar. A gente tem desde problemas inflamatórios, reumáticos, que podem vir desde a infância, ou degeneração com a idade da válvula. Uma coisa que a gente também pode sinalizar, eu vou te passar a bola de novo, é sobre esse perfil de paciente mais idoso, mais frágil, que a válvula vai degenerando. E aí, dependendo das... Ou até pacientes que tiveram problemas de infarto, podem ter problemas valvares, isso cronifica. E aí, realmente, os sintomas de insuficiência cardíaca, cansaço, falta de ar, inchaço na perna, palpitação, são os mais frequentes, entre outros, que a gente pode ter. O cardiologista pode sinalizar, e aí, com o diagnóstico ecocardiográfico, passa para essa discussão de heart team. E esse paciente frágil, eu acho que esse paciente idoso é um paciente que tem muito essa indicação, né, Vinícius? Sim, sem dúvidas. A evidência científica foi toda construída, primeiro, com esse grupo, né, os pacientes que, de forma alguma, podiam ser operados. Mas a tecnologia avançou tanto, que hoje em dia consegue tratar pacientes mais jovens e de menos risco, com a mesma eficácia que a cirurgia cardíaca, de peito aberto, só que com uma segurança maior e uma recuperação muito mais rápida, né? Então, a gente consegue migrar, hoje em dia, para uma população mais jovem, de menor risco. Mas isso tudo tem que ser discutido com o nosso time cardiológico, aí o nosso heart team. Com certeza. Vinícius, te agradeço demais. Eu que agradeço. Acho que o nosso papo deve ter ajudado aí o pessoal. A gente finaliza por hoje o nosso episódio do DOR em Doses, o podcast de saúde da Rede DOR. Venham conosco novamente, próxima semana, às 18 horas. Acompanhe as redes sociais da Rede DOR e compartilhe esse conhecimento. Abraços e até breve.